Inicia hoje o curso de operadores e condutores de cães farejadores de drogas. É a primeira edição do evento que reúne integrantes da segurança pública de diversos estados do país. A aula inaugural aconteceu na sede do Sindicato Rural de Pato Branco na manhã de hoje. O curso viabilizado pelo Ministério da Justiça em Pato Branco traz para cá pelo menos oito estados do Brasil. Diversos pontos da cidade de Pato Branco serão utilizados para as aulas práticas. O Ministério da Justiça tem um esforço muito grande no combate aos delitos transnacionais, contrabando, descaminho. E Pato Branco, por conta de ser uma liderança regional, estar muito bem situada no Arco Sul, que são os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cedia esse curso de ensino tecnil, que para nós é uma alegria receber todos esses policiais aí do Brasil inteiro, convivendo conosco durante duas, três semanas, fazendo operações, andando pela cidade, nos conhecendo e melhorando o nível de todos os policiais que trabalham no combate aos delitos transnacionais. Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco ressalta a importância do curso. É sempre uma importância desses cursos porque é um aposentamento constante que temos que ter com policiais, de todas as forças de segurança, sempre em benefício à comunidade. É uma parceria com o Ministério da Justiça, com a Polícia Militar do Paraná, a realização desse curso aqui. Temos policiais de diversas localidades do Brasil, não só do sul do país, mas de todo o Brasil. E essa integração sempre traz coisas a mais, realidades diferentes, conceitos diferentes, que vem se unindo e a gente poder, num contexto só, ampliar os horizontes dos operadores com cães para que nós tenhamos a atividade deles cada vez mais elevada e num caráter bem mais específico. Major Gilberto é coordenador das operações com cães do Ministério da Justiça. Ele conta por que Pato Branco foi escolhido para ser sede do curso. Na verdade, nós, desde abril, estamos com o nosso centro de treinamento aqui em Santo Antônio do Sudoeste, que é uma cidade próxima a Pato Branco. A posição geográfica de Pato Branco ajuda e a gente está desenvolvendo aqui justamente por conta disso e por todas as condições que a cidade oferece. Então, isso ajudou a decisão de Pato Branco. Os números obtidos com operações que têm a presença de cães farejadores são positivos. O tráfico de droga, que é acentuado em todas as regiões do Brasil, principalmente nessa região fronteiriça, o emprego do cão consegue dar uma boa avançada no combate. Então, isso aí diminui bastante o índice de droga que chega nas cidades. Então, a gente tenta combater aqui na fronteira para não chegar nos grandes centros. Então, isso ajuda bastante não só a região, mas o Brasil em todo, no seu geral. O Major explica que, além dos cães especializados em localizar drogas, outros são utilizados para farejar humanos. Isso aí é uma parte do treinamento que se faz, né? Então, a detecção de pessoas, né? Por exemplo, o cara cometeu um ilícito, fugiu para uma mata, nós temos cães também nesse sentido, especializados. Ah, teve um soterramento, temos cães também especializados nessa hora. Então, são vários tipos de treinamento que a gente consegue empregar com cão. Um deles é esse que você me perguntou, que é o de busca de pessoas, né? Que também pode ser utilizado. Tenente Coronel Magno é comandante do BOPE, da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Ele será um dos instrutores do curso. A minha experiência vem desde 2006, quando eu fui pela primeira vez fazer curso na Força Nacional. Fui para o Pan-Americano, tudo isso na parte de cães. E de lá para cá, eu só venho trabalhando, gosto muito de trabalhar com cães, sou especialista na área. Minha especialização é para ser major, né? O CESP, o CESP em alguns locais. Foi feito justamente com cães, né? Então, é a área que eu gosto, é a área que eu gosto de ministrar e gosto de trabalhar. FESP, o CESP, o CESP.